Alô galera do ABC, parabéns pelo centenário e no dia 22 estaremos juntos para comemorar esse aniversário tão bonito que é o centenário. Alô torcida corintiana, galera do ABC, dia 22 estaremos aí para celebrar essa festa, esse amistoso Corinthians e ABC. Alô galera de Natal, parabéns ao ABC pelo seu centenário, dia 22 o Corinthians vai estar aí para fazer um jogo amistoso, venha participar dessa festa com a gente. Alô pessoal do ABC, parabéns pelos 100 anos e toda uma tradição do clube, de vocês, das pessoas, da torcida, enfim, a gente vai estar junto com vocês para comemorar esses 100 anos, desejando muito sucesso, saúde para todos que compõem, muitas felicidades e até 4º, um abraço. Alô torcida do ABC, dia 22 estaremos aí no amistoso ABC e Corinthians. O jogo do centenário, dia 22, ABC e Corinthians, garanta seu ingresso no Frasqueirão e ABC História. Eu estarei em cama, e você?